Igor, filho, tu viu tua mãe? Ela tá lá arrumando as coisas Arrumando as coisas? Como assim, filho? Ela tá arrumando as roupas Fala baixo, vem cá Presta atenção O que você vai fazer? Eu comecei a gravar aqui E eu estou precisando Do meu celular, certo? Porque eu vou fazer uma coisa que a tua mãe Não vai gostar muito Certo? Eu preciso que você vá lá em cima Sem que ela perceba E você traga meu celular, por favor Porque eu não estou com ele aqui, certo? E aí, gente? Aí sim, a hoje vai ser trollada Mais uma vez, tá bom? E desde já, eu já quero desejar Um feliz 2024 pra vocês, viu? Vai dar tudo certo nesse ano pra nós todos E vamos começar o ano Com uma trollagem básica Vamos ver se ela vai cair, né? Espera aí Eita, parece que não deu ruim, ó Ela viu o ilho? Onde é que tu vai pegar, mano? Eu te ajudo Não acha nada? Achei, já O que é? Ah, tá aqui É o celular que eu tenho que pegar O celular Presta atenção Primeira fase do plano Foi concluída com sucesso Alô, isso não viu, mano? Aqui, ó Obrigado, filho E atrás do meu celular, gente, ó Tem uma fotinha Uma pessoa muito especial Esse pra onde eu vou Ele vai comigo, ó A gente não está focando Mas está aí, ó Meu querido, o paizinho O vovô Francisco Que está eternamente nos nossos corações Pronto Pessoal Agora, certo? A gente tem que botar nosso plano Viu, Igor Viu? Pra Viu? Pra frente Pra continuar Sim, mas como é que o seu planeja fazer isso? Pronto Eu vou pegar o celular, certo? Meu celularzinho aqui E você vai subir simplesmente lá E vai dizer assim, ó Ixi Mas é bom A gente chamar o Gabrielzinho, né? Porque o Gabrielzinho Acho Eu vou lá chamar Às vezes ele atrapalha, né? Também, né? Sabe? Tu acha que é uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou contigo dessa vez Mas, ó Dá uma olhada Como é que está a barra lá Certo? Pessoal Enquanto ele vai olhar Certo? Eu vou pegar Certo? Vou ficar numa ligação Com outra pessoa E o Igor vai chegar lá e vai dizer assim Mamãe O papai Está numa ligação com a pessoa ali Eu acho melhor só dar uma olhada Vai ser isso, certo? Vamos ver Qual vai ser A reação dela Eu acho que Vai dar um pouco ruim Cadê ela? Cadê? Ela está arrumando A surpresa ainda Ainda? Levo a sua subném Eu só chamar ele Peraí, peraí, peraí Ela foi pro quarto Gabriel Gabriel Desce aqui bem rápido Vem, vem, vem Vem aqui Vai te matar a mamãe Vai Gabriel Vem filho Vem Mamãe Mamãe Papai está ali Na ligação Com uma pessoa Estou achando a história Muito assim Estranha Vem cá Gabriel Vem cá Filho Papai Estou lá Mamãe Viu? Tem que ajudar Vem cá Ei, ei Pega a câmera Tu vai dizer que começou a filmar Mamãe Eu comecei a filmar Porque eu achei muito estranho Vai, vai, vai Cuidado Não vou colocar É o dedo no volume Mãe Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Papai Eu comecei a gravar aqui Porque o papai está Está meio estranho Lá em uma ligação Lá embaixo Mas eu acho que não é homem não Viu Está animado ele Como assim Está no ligação Está no ligação Não sei Eu não entendi muito bem não Mas ele está animado Está um pouquinho Eu sei que está bem nervoso aí Pois é Estou bem nervoso Mas eu te perguntei uma coisa Mas que tipo de ação Que ele está conversando assim Mãe Só a senhora vendo Para a senhora tirar as conclusões Da senhora Tem certeza aí Absoluto A senhora vai ver Mas parece que você está conversando com o que aí Sua avó Não Não Mas que é outra pessoa aí Tem certeza Absoluto Olha Pois tu acha que é bom gravar isso? É bom E deixar registrar essas coisas Mãe Eu vi o papai lá na garagem Começando No celular Com alguém Cheio Está me lembrou a bela O papai sou Um filme Um filme Um amigo Hã? Papai está lá na garagem Não Foi silêncio Eu quero ouvir o que ele está conversando Não é? Olha Para não tomar É um Neleção precipitada E tem nem Olha Mãe Olha Eu vi o papai Lá na garagem Começando com alguém No celular Pode ser o menino Ou o menino Mas normalmente Tu pai conversa Assim Eu estou só achando Estão aí Porque até os meninos Estão muito admirados Com essa conversa Então eu preciso ouvir O que é né Pois fica aqui Gabriel Eu vou escutar o que é Hã? 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 Não se preocupe Não Não se preocupe Não Não se preocupe Eu posso te dizer Eu posso te dizer Porque aqui em casa Tem as caras Que não ouvir Tá bom? E eu Eu vou enviar Tava caixa aqui Uma caixa Pra É Não tava na cima Mas tem que ter uma Cabe aqui em casa Essa caixa aqui Olha gente Olha gente Tava caixa Tava livre Porque Olha mulher chata Eu tô dentro do meu pé Eu sei que eu sou muito Né Com a minha sua idade Mais Assim eu tenho que dar graça Que o peso me deu Não Porque a mulher tem os demais Mas Mas Desse 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 Não Meu bem Tranquila Tá vendo aí? Eu vou lá falar com ela Como essa Viu? Viu? Não É a minha ponta Viu? Agora É a minha ponta Viu? Ela não Me fala nem aí Hã? Não vai perceber nada não É eu Nildo Oi Oi Ó Pera aí Que o retor Vai falar na cação Oi Filha Tchau Eu tô gravando um vídeo aqui Viu? Tá gravando um vídeo É lindo Tudo certo Viu? Deu ruim Tchau Nildo Olha aqui pra minha cara Com o que é que tava falando Não Com quem tu tava falando Tava conversando com quem? Eu tava falando Com um corretor Com a corretora Do seguro do carro Filha Meu bem Meu bem Meu amor Com a corretora do carro É Segura Nildo Conta essa história direito Nildo Tu me chamou de tonta Nildo Tu não me respeita Não Era a outra Não filha É porque eu tava A outra o que Nildo? A outra Eu tava fazendo as cotações Segura Dizendo que ela era tonta Que ela não me atendia bem Tá entendendo? Eu sei o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer agora? E aí tu tá falando por que? Isso aí Porque o Igor foi começar um vlog Eu pensava que era um outro lado Já era brincadeira Agora eu não sabia que era isso aí comigo não Isso aí Não é coisa pra gente pegar E ficar resolvendo no... Pra que isso? Pra que isso? Rapaz Como é que faz negócio desse? Naísa Vem aqui Naísa Não Naísa Volta aqui Naísa Eita pai Deu ruim Agora quem vai filmar Isso aí Tu vai mandar eu embora de carro Por causa disso Eita pai Deu ruim Deu ruim mesmo Pessoal Ela está muito brava E eu Era pra ter que pegar mais leve Pegou muito pesado Agora ela tá pensando que é verdade Não, mas como é que eu vou pegar leve? Se eu tava chamar uma de Toto Chamar uma de meu amor Mas que eu vou pegar leve? Mas isso é só brincadeira, gente Passou tudo assim Ó filho Eu tô gravando aqui Pro pessoal ver o que tu tá fazendo comigo Viu? Ó Gabriel Gabriel Pode gravar Tu diz assim Não mano Ó E assim Tu diz assim Não mãe Não deixa meu pai ir embora não Viu? Não deixa Ei, papai ir embora não Mas isso aí ó Isso aí foi mal entendido mano Ah, vamos lá Bora ver o que a Gabriela vai falar Vamos lá Gente, negócio Tem uma preocupação meio errada Ela vai mandar eu ir embora, gente Eu vou embora Vem que eu vou pra onde? Pra casar o foco Eu vou pra casa da minha sogra Vou pra casa da minha sogra Da minha mãe Minha rede? É Sua redinha Que tal vez quando a sua mãe não tem Não, não, não Vem, vem Aqui ó Não Meu Deus do céu Pra que isso, né Isa? Eu tô abandonado agora Seu amor Passou pro seu bem Né? Vou jogar pra com a minha rede Ajuda o papai, ajuda Deixa eu pegar a minha redinha aqui, gente Meu pai amado E agora? Como é que eu vou desfazer isso? Eu acho que deu ruim Deixa a redinha Deixa aí Deixa aí Deixa aí Vamos levar não Papai Ana Vai ter que dizer que é a minha redinha Espera aí, espera aí Quando eu for embora Aí eu digo Vão pedir pra eu ficar Vamos pedir Mamãe Faz isso não Mas fala mais sério Mas pode Mas vai mandar o papai Embora assim Não O que tu quiser lavar Tu pode colocar aqui Não Não vou deixar eu ir embora não Menina Deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Não Calma 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 filha Não para de gravar Estou estressada Não sei que você faça não Tu fica gravando Tu tem certeza Se você sai por aqui a porta Não é mais não Você faz sua escolha Me chamando outra pessoa de meu bem Que ela respeita comigo Me chamando de tonta Me chamando de tonta Não Só um pouquinho Mas ela é gente boa Olha aí Não foi na casa assim Meu Deus Eu não Eu não Eu não Eu ia cair Ei Tá minha rede Eu vou embora Eu vou embora Pega minha rede Pega minha rede Eu vou embora mesmo Eu vou embora Certo? Eu fui expulso de casa É bom que as canas estão filmando Certo? Eu fui embora injustamente Certo? Ó Isso é a pior injustiça Que você vai fazer na sua vida Vem aqui 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 É o que Gabriel? É uma trollagem É com ninguém Tá aí o celular Olha aí Abre aí Abre aí Dá para só o teu número aí Olha com quem eu estava falando aí Deixei até aberto Ó Dá para o teu número aí então? Olha com a Isinha gente Olha lá está o nomezinho dela ali Isinha Isinha Ai meu Deus do céu Ai que coisa sem graça Gostou? Gostei não Filha mas tu é seu meta viu Mas também né Eu né filha Sou garotão né filha Eu tenho que ser seu amigo em mim Eu não posso Você é meu marido Então você tem que me respeitar Ó O Igor e o Gabriel Teve participação viu Eu não Mamãe Mamãe olha Aproveitar um tiro Colar Tiro Aliança Tiro não Foi trollagem É meu filho Eu e a mamãe aqui Só a morte que você para Não é não filha Deu nos potreja Nos potreja Essa foi pesada Ó vai senão que eu não aguento não Sabe que você não é Ai é né Ai é né Valeu gente Feliz 2024 Primeiro vídeo 2024 do nosso canal hein E uma trollagem dessa foi pesada Marcou Foi show de bola Então foi isso gente Até o próximo vídeo Conseguiram me pegar viu Feliz ano novo para todos vocês Feliz ano novo E pode levar minha rede de volta viu Minha rede não viu Vamos embora Coitada minha esposa Ficou pala Ficou pala